O problema zero é você ser religioso, desde que essa religiosidade seja uma expressão de um caráter íntegro na presença de Deus. Um culto que você canta de boca, Deus não recebe. Um culto que você ora de boca, Deus não recebe. Deus quer o nosso coração. O apelo de Deus é, filho meu, dá-me o teu coração. Que tudo, todo o nosso culto, todo o nosso relacionamento com Deus, seja fruto do nosso íntimo. Não a hipocrisia da religiosidade. Por isso que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Que adorem a Deus de que maneira, irmãs? Em espírito e em verdade. A nossa vida lá fora não está dissociada, não está distinta, separada do que é a nossa vida aqui dentro. O nosso culto só é validado pela nossa integridade do lado de fora.